Bom dia, gente. Hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês. Lá fora tá bem nublado ainda, tá chovendo bastante hoje. Olha o céu como que tá agora de manhã. Tá bem nublado. A Belinha tá aqui comigo. O Mohamed já levantou pra fazer exercício. Hoje, se eu conseguir terminar de filmar mais cedo, eu vou dar um banho nela, limpar o olhinho dela. Tá bastante sujinho, por causa da lágrima ácida. Mas agora, gente, eu vou levantar e mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. A Belinha tá aqui. A Belinha tá aqui. Bom, gente. Esse daqui é o meu ovo, que eu faço com peito de peru defumado. E esse daqui é o ovo do Mohamed, que ele gosta com sujuku. Eu não gosto de sujuku porque ele dá queimação. O quê? O Mohamed tá tirando os computadores da mesa, gente, porque a gente trabalha nessa mesa. O Mohamed fica de um lado trabalhando, fazendo curso, e eu fico de outro lado editando vídeo. E aí a gente pega uma beiradinha aqui pra gente poder tomar o nosso café. Bom dia! Bom dia! E a cabra é nervoso. Ah, você. Eu coloquei um pãozinho aqui pra assar a gente. Vou ver se ele já tá... Tá quase assado já. Música... Música... Bom, gente. Esse aqui é o nosso café da manhã. Eu coloquei uns pãezinhos pra assar, pra ficar bem fresquinho. Café, tomatinho. Geralmente a gente coloca um pepino também, mas hoje não tinha. Aí tem ovos com sujuku, que o Mohamed gosta, porque é mais apimentado. Tem azeitona, tem queijo, tem mel. E isso aqui, gente, que eu falei pra vocês que eu não sabia o nome do Brasil, isso aqui, gente, é nata. Então eu acho que seria uma espécie de nata cremosa. Aqui tem um creme de queijo, que parece bem com requeijão. E aqui tem os meus ovos com peito de peru, que é o que eu gosto. O Mohamed trouxe as coisas pra mesa e tá ligando o computador pra gente poder assistir filme enquanto a gente toma café. E os nossos bichos tá assim, ó. Uma na janela e o outro tá aqui embaixo, ó. Piano. Esse pintinho. E agora a gente vai tomar o nosso café da manhã. E daqui a pouco eu volto e converso mais com vocês. Música... Bom, gente, eu custei aparecer aqui pra vocês, porque eu tava com uma cara de sono. Que eu não queria nem mostrar a minha cara pra vocês. Ontem eu fiquei até quase duas horas da manhã fazendo live com vocês, conversando com vocês. Aí hoje eu acabei acordando mais tarde e eu só acordei porque o Mohamed começou a fazer exercício. E eu escutei ele fazendo os exercícios, aí eu acordei. Mas vocês podem ver que minha cara ainda tá de sono. E bom, gente, a gente terminou de fazer o nosso café da manhã agora. O Mohamed tá arrumando a cozinha, arrumando as coisas. Porque aqui em casa é assim, eu faço a comida e ele limpa. Ele limpa, lava as vasilhas enquanto eu faço a comida. Quem acompanhou a live de ontem viu que eu tava com um pouco de dificuldade de conversar. Porque eu tô com uma afta aqui na língua, então eu vou ter que sempre parar os vídeos pra eu colocar remédio pra eu conseguir gravar bastante vídeo hoje. Porque senão eu não vou conseguir gravar. Ontem foi sábado e eu gravei três vídeos. E hoje eu vou tentar gravar três também. Eu não sei se eu vou conseguir, porque já tá um pouquinho tarde agora. Mas enfim, vou parar de falar e vou dar uma melhorada aqui nessa cara pra eu poder começar a gravar pra vocês. Bom, gente, eu já lavei o meu rosto agora de manhã. E eu tô passando, gente, esse hidratante em gel aqui de açafrão. Ele é pra pele oleosa, pele que tem espinha. E eu gosto bastante, sabe? Eu acho que ele hidrata bem e não deixa a pele oleosa. E dizem que açafrão faz muito bem pra pele, né? A calma e tudo. Então eu passo esse creminho aqui. E, gente, de manhã eu custo funcionar. Vocês tão vendo que a minha cara tá inchada até agora, né? Eu custo, custo acordar. É muito difícil. Eu sou mais ativa durante a noite. Durante... De manhã eu sou bem lenta. Então eu gosto de passar um creminho, assim, que aí eu dou uma acordada, sabe? E também eu vou fazer uma maquiagem bem levinha. Só pra não assustar vocês, né, nos vídeos. Porque se eu faço vídeo sem maquiagem, todo mundo fica... Jéssica, você tá bem? Você tá... Você tá doente? Eu tenho que fazer maquiagem, porque senão vocês acham que eu tô doente. Porque eu sou muito branca. Eu tava com uma espinha aqui, ela já começou a melhorar e já nasceu outra. No mesmo lugar? Ah, não, gente. Essas espinhas não me largam. Eu achei que eu ia ter espinha só na adolescência, mas eu me enganei. Tô com espinha até hoje. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, né, gente? Tá vendo que ele tá até branco, gente? Eu deixo no congelador pra ficar bem engeladinho. E eu coloco, assim, embaixo do olho pra desinchar um pouco. Porque eu fico com o olho muito inchado de manhã. E aí eu faço massagem também. É bom que eu acordo quando eu passo esse negócio de ladinho. E eu deixo ele assim, gente, até assim, um pouquinho em cima do olho também, ó. E ajuda a tirar a olheira também. Bom, gente, eu tentei dar uma melhorada aqui. Agora eu só vou pentear o meu cabelo e vou trocar de blusa. Porque eu tô fazendo assim, gente. Eu tô gravando vários vídeos. Então a cada vídeo eu troco de blusa. Pra vocês não enjoar, né? Porque senão eu vou ficar a semana inteira com um monte de vídeo, a mesma roupa, né? Aí vocês vão enjoar de ver a minha cara todo dia do mesmo jeito. Aí eu faço assim, eu gravo um pouquinho. Aí eu venho cá, troco de blusa, dou uma mudada na maquiagem e gravo outro vídeo. Aí fica parecendo que eu fiz um monte de vídeo diferente. Mas na verdade eu gravei tudo no mesmo dia. Aí agora eu vou só pentear o meu cabelo. Porque o meu cabelo, gente, ele embaraça muito. Aí parece que não, ó. Parece que tá normal, né? Mas na hora que você pinte, tá tudo embaraçado. Aí, gente, olha, pra quem tá acompanhando, né, que eu tirei o ruivo e voltei pro castanho. O que que eu tive que fazer de novo? Eu dei uma segunda demão com uma tinta loira e pigmento azul. E aí agora, ó, ele tá desbotando pro loiro. Aí ele tá ficando um pouquinho mais loiro, sabe? Quando eu tô na luz amarela, ele fica um pouquinho parecendo que ele tá cobreado. Mas na luz normal do dia e na luz branca, ele começou a dar umas mexinhas loiras, sabe? Mas tá bem próximo da cor da minha raiz. O meu cabelo já tá com raiz e não dá nem pra perceber. Porque tá uma cor bem parecida com a minha, natural. Isso aí, ó, eu vou pentear esse meu cabelo, gente. Pra eu poder começar a gravar pra vocês. Eu tenho uma lista de vídeo pra eu poder fazer pra vocês. Então... Ai... É assim, gente. Vocês veem o vídeo pronto, né? Mas por trás das câmeras, gente... Arruma cabelo, dá uma armada na cara pra ver se não assusta ninguém. A gente faz um monte de coisa antes de começar a gravar. Ó. Vocês tão vendo, gente, o meu quarto? Não sei se vocês perceberam. Eu acho que eu nunca mostrei direito pra vocês, né? Mas eu troquei a cama de lugar. A cama ficava desse lado aqui. E essa penteadeira ficava desse lado aqui, ó. Até já cheguei a gravar vídeo pra vocês aqui. Mas eu quis dar uma mudada, sabe? Eu amo mudar as coisas de lugar da casa, gente. Eu acho que dá uma vida nova, sabe? Então eu tô sempre mudando as coisas de lugar. Cada dia minha casa tá de um jeito. Eu tô pronta pra poder gravar mais um vídeo pra vocês. Coloquei essa blusinha dourada aqui. E eu vou levar vocês comigo agora. Lá pro meu quarto de visita. Porque tá sendo lá que eu tô gravando a maioria dos vídeos. Então vamos lá pra vocês verem como que é que eu faço pra poder gravar. Bom, gente. A minha câmera já tá acabando a bateria. Eu vou ter que trocar de bateria agora. Daqui a pouco eu mostro aqui como que eu arrumo aqui pra eu poder gravar pra vocês. Bom, gente. Acabei de trocar a bateria da câmera. Eu tenho duas baterias. Mas mesmo assim é o custo da conta, sabe? Eu tenho que tirar uma e já colocar direto pra carregar. Porque a bateria acaba muito rápido. E vocês sabem que eu falo demais nos vídeos. Então assim, às vezes eu gravo quase duas horas de vídeo. E depois eu edito e fica 20 minutos, sabe? Porque eu vou cortando um monte de coisa. Porque eu falo demais. Aí, ó. Eu já deixo a coisa de bateria bem aqui do lado. Vou mostrar aqui pra vocês onde que ela tá. Aqui, ó. Os livros do Mohamed. Depois eu mostro pra vocês. Aí, ó. Eu tiro e em seguida eu já coloco pra carregar. Aí, ó. Já fica aqui carregando. Porque daqui a pouco termina a bateria. E essa aqui já tem que tá carregada pra me colocar no lugar. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo. No vídeo passado eu já falei pra vocês, né. Esse quarto aqui é o quarto que a minha sogra fica quando ela vem. E como que eu tô fazendo? Eu peguei uma cadeirinha da sala, gente. Então eu coloco essa cadeirinha da sala aqui. Eu ligo a luz. Porque essa luz aqui, ó. Ela tem um negócio laranja, sabe? Então ela fica com uma cor diferente aqui por trás. Essa parede aqui é branca. Mas por causa dessa luz, quando eu gravo pra vocês, parece que a parede aqui é pêssego, sabe? Fica uma cor bem bonita. Então o que que eu faço? O que que eu faço, gente? Eu coloco a câmera bem aqui em cima desse negócio de passar roupa. Porque aí eu aproveito a luz lá de fora, né? A luz natural da janela. E eu tenho tripé. Eu poderia colocar a câmera no tripé, mas pra tirar a câmera do tripé demora muito. E aí agora o que que eu faço? Ó, vou colocar vocês aqui. E aí eu pego uma mesinha aqui. Pera aí, deixa eu pegar a mesinha e trazer pra cá. E eu coloco ela aqui pra eu poder apoiar, sabe? Porque eu falo demais. Aí eu tenho que ficar toda me apoiando. Aí, ó. Agora eu já vou sentar. Vou mostrar pra vocês como que fica. Aí, gente, ó. Eu coloco vocês aqui. Aqui tem uma mesinha, tá vendo? Porque aí dá pra me apoiar e tudo. E nessa mesinha, gente, eu já deixo aqui, ó. Os temas de vídeo, tudo escrito. E eu faço como se fosse um roteirinho, sabe? Eu não escrevo tudo que eu vou falar, porque eu sempre mudo na hora. Mas eu tento colocar alguns pontos, assim, pra eu não perder a minha linha de raciocínio. Porque como eu falo muito, eu costumo me perder nos assuntos. Então eu tenho que ficar pontuando pra eu não sair do assunto, sabe? Mas aqui, ó. Tem vários bilhetinhos aqui com vários temas, né, de vídeos. Pra eu poder gravar pra vocês. Bom, agora eu vou colocar aqui a câmera de um jeito. Pra não ficar aparecendo porta, né? Pra não ficar aparecendo guarda-roupa. E aí, gente, eu fecho a porta. E aí, agora eu começo a olhar um ângulo bom, sabe? Pra eu poder gravar pra vocês. Eu acho que eu vou apagar essa luz aqui. Às vezes eu uso essa luminária aqui, ó. Que a gente comprou pra acampar. Pra poder melhorar um pouco a iluminação. Mas como eu sou muito branca, se eu colocar luz demais, o meu rosto fica brilhando, sabe? Eu, às vezes, nem tenho necessidade de usar. É porque hoje o dia tá muito nublado. E a luz que tá vindo aqui da janela tá bem fraquinha. Mas eu acho que eu nem vou precisar de usar a luz artificial, não. Eu vou colocar... Eu vou colocar a câmera um pouquinho pra trás. Deixa eu ver se assim ficou bom. E aí eu fico vendo, sabe? Demora um tempão, gente. Pra ver como que fica bom. Engraçado. Não tava pegando isso aqui, ó. Será que eu tenho que arredar um pouco mais pra cá? Deixa eu ver aqui. Eu não gosto que fica pegando muita coisa, não. Porque senão o vídeo fica com muita informação. Aí vocês não sabem o que vocês prestam atenção. Você é no vídeo, você é nas coisas que tem atrás. Eu acho que eu tenho que arredar um pouco pra trás. Dois mil anos depois. Eu acho que agora eu sei o que tá acontecendo. Pô, então eu acho que eu vou ter que colocar um livro. E assim, gente, todo dia até eu organizar isso demora. Porque eu gosto que fica de um jeito bom, sabe? Pra não ficar estranho pra vocês. Gente, eu precisei de colocar uns livros debaixo da câmera pra ficar numa altura boa. Pra eu poder olhar direto pra vocês. Ainda não tô gostando porque tá pegando isso aqui, ó. Nos meus últimos vídeos eu consegui fazer sem pegar isso. Eu acho que eu vou ter que arredar mais pra trás. Ah, é isso mesmo. Acho que eu tenho que arredar um pouco pra trás. Eu não gosto de arredar muito também, não. Porque senão o áudio não fica bom. Será que deu certo, gente? Porque aí não fica aparecendo muita coisa pra vocês, né? Porque dependendo do ângulo, fica muita informação no vídeo, né? Fica um pedaço dos livros do Mohamed. Fica um pedaço do sofá. Fica um pedaço do guarda-roupa. Aí parece que tá muito bagunçado, sabe? Agora, quando eu fico nesse ângulo, vocês só veem a parede e essa cama aqui, ó. Aí não é muita informação, né? Aí eu acho que não incomoda muito. Agora olha a diferença. Quando eu abro assim, ó. Vocês veem aqui, ó. As minhas coisas, né? Vê aqui. Vê um pedaço do negócio. Vê um pedaço da roupa. Vê a porta inteira. Então fica muita coisa, né? Num lugar só. Aí eu gosto de sempre dar uma armadinha no ângulo, sabe? Pra não exagerar muito. Pra não prender a atenção de vocês em outros pontos que a câmera tá pegando. Bom, gente. Agora eu vou dar uma pausa no vlog. Vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Porque eu tô deixando vários vídeos prontos pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Pra eu poder conseguir postar vídeo todo dia. E tá sendo muito bom ter esses vídeos de reserva. Ou porque eu tô ficando menos cansada também, sabe? Porque às vezes eu tô cansada pra editar. Mas aí eu já tenho um vídeo de reserva. Ou às vezes eu tô cansada, não consigo gravar. Mas aí já tem um vídeo ali reservado pra eu poder postar naquele dia. Então assim, tá sendo ótimo. A ideia do Muhammad foi perfeita, né? De usar o sábado e o domingo. Pra eu poder deixar coisas preparadas aqui pro YouTube. Enfim, gente. Agora eu vou gravar esse tema aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro mais um pouquinho pra vocês de como tá sendo o meu dia. Tchau. 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 Tchau.